Depois de ir a lona na luta do século, ok, da década, talvez da semana, com sua querida amiga Samambaia, bandida quer uma revanche. Ai, 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 ai. Gostou de apanhar, classuda? Dá fim de um replay? Então toma essa, mano, e mais essa, tá ligado? Ai, meu. Fim do primeiro round! Ai, meu. Eu vou perder de novo, meu. A não ser que eu use o plano C. C é de cérebro. É agora que eu podo essa Samambaia. Nada a ver! Eu sou a Samambaia, mas comigo ninguém pode! Agora eu vou te derrubar, mano! Falando em derrubar, meu, em que ano derrubaram o muro de Berlim? Derrubaram? Quem derrubou? Qual é a capital da Holanda? Essa é fácil. Paris! Qual é a raiz quadrada de 25, meu? É, é. 12! Quem foi Abraham Lincoln? Quem é o autor da Teoria da Relatividade? Quanto é 2 mais 2, planta?